A terceira edição da pesquisa desenvolvida pelo Instituto Longevidade mostrou que Votuporanga está entre as 30 melhores cidades do país com população de 34 a 100 mil habitantes na promoção da qualidade de vida das pessoas idosas. Os 5.570 municípios brasileiros foram avaliados. Votuporanga recebeu notas positivas nos três indicadores. Na saúde, teve notas 73,6. Em economia, teve notas 56,1 e 47,8 em sócio ambiental. Diversos projetos são desenvolvidos pela Prefeitura de Votuporanga com foco nas pessoas com mais de 60 anos de idade. Um deles é o estímulo à prática de atividades físicas e também à socialização. Um dos locais que oferecem atividades de esporte e lazer para os idosos é o Centro de Convivência do Idoso Francisco Pignatari. Neste local, são atendidos cerca de 60 idosos que participam de atividades como fortalecimento muscular, alongamento e mobilidade. A professora de Educação Física explica os benefícios dos exercícios físicos para a melhora da qualidade de vida para as pessoas com 60 anos ou mais. Temos aqui o CCI, que tem várias atividades. Aqui elas fazem o alongamento, que é muito importante para a saúde do idoso, para as questões funcionais, fortalecimento, mobilidade. Então aqui a gente passa um pouco de cada coisa para manter uma boa saúde e qualidade de vida aqui da população idosa. Seu Ayrton tem 62 anos e conta como a prática de atividades físicas no CCI mudou sua vida. Faz bem, porque a gente faz que cria mais saúde e mais força para andar e caminhar. Aposentada Maria Cecília, de 67 anos, frequenta o CCI há apenas dois meses. Apesar do pouco tempo, ela também diz já sentir melhores na sua qualidade de vida. Nossa, excelente. Tem que continuar com essas atividades. O prefeito Jorge Seba fala da importância das ações realizadas para a melhoridade e de ter o município entre as 30 melhores do país em relação ao atendimento para esse público. Por exemplo, o melhor acesso à saúde. A determinação diz que os nossos consultórios municipais trabalhem das 7 às 19 horas, anteriormente até as 17. Então, nós temos um horário para o trabalhador, que é aquele que chega em casa e tem tempo de ver seu filho, ele mesmo e a trabalhadora, para que a sua consulta, o seu exame, sua rotina de saúde possa ser melhor verificada. Isso amplia o acesso. Nós temos na Secretaria de Esporte e Lazer várias ações e atividades desenvolvidas, como, por exemplo, a natação, a hidroginástica. Nós temos o esporte que seja permitido para a melhoridade, desenvolvido com alongamentos, o pessoal todo feliz ali. Nos vários CCIs, Centro de Convivência do Idoso, CDIs, Centro Dia do Idoso, nós também temos os CRAS que podem atuar. Isso facilita e muito o acolhimento ao idoso. E aí também nós temos a Secretaria de Assistência Social. Isso tudo, ela também faz, ela está inserida nesse contexto para auxiliar aqueles que mais necessitam da melhoridade. A população idosa elogia os atendimentos oferecidos pelo município. Votoporanga está de parabéns. Nós temos o primeiro homem do Estado de São Paulo que foi inaugurado em Votoporanga. A Santa Casa é uma maravilha, a nossa Santa Casa. Você vai no UPA, Postinho de Saúde, Mini Hospital do bairro Pouso Bão. Então, assim, questão de saúde, Postinho em todos os bairros, questão de saúde para os idosos está ótimo, está excelente. E a gente vê que o atendimento aos idosos é muito bom. Através de várias entidades que dão essa assistência, né? A gente pode ver essa assistência da Prefeitura. A gente vê também outras organizações, temos a Associação Antioalcoólica que faz seus forrozinhos lá para os idosos. Isso é muito importante. Então, a nossa cidade está de parabéns com o atendimento aos idosos. É ótimo, né? Porque eu nasci aqui e quero morrer aqui. Para mim, não tem melhor.